Daniel, bom dia tio Chico, sou Daniel aqui de Pernambuco, Recife, eu queria que você me desse uma opinião, uma luz né, estou doido para comprar uma Dominar 400, porém eu gosto muito também da Lander, usa a moto para trabalhar, ir para o trabalho e voltar né, e também sou, final de semana eu gosto de sair com a mulher, dar uma viajada, dar uma passeada, aí tem esse porém aí da Dominar, que é uma marca nova no mercado e eu vejo algum, eu sei que ela veio para ficar, que ela não ia montar a fábrica para sair do Brasil, mas eu vejo que ela tem alguns problemas crônicos, crônico não né, alguns problemas que acontecem com motor, problema elétrico, quer tomar relato aí, e isso me deixa com o pé atrás, agora a Lander eu só queria pegar depois da atualização dela. Isso garoto, isso, me dá uma sua opinião aí, beleza, valeu meu irmão. Daniel, beijão, Daniel, um beijo, espera, espera até o final do ano, não vou comprar nada agora não, a gente não sabe o que a Yamaha vai fazer com a Lander, então o ideal é esperar, espera, eu vou dar uma segurada também de recomendar a Dominar 400, bora ver o que a Badiad vai responder em relação às coisas que estão acontecendo com a Dominar, eu vou segurar um pouquinho, porque depois do que aconteceu com o Diego Corrêa, é difícil, e eu estou aguardando o posicionamento do Abadiad em relação ao Diego Corrêa, ao rapaz que teve a moto com o motor travado, a gente não sabe se foi corrente de comando mesmo, mas não importa, o motor ficou travado e ele quase se acidentou com a esposa dele, ele é daqui de Salvador, e ele fez um vídeo que está aí, todo mundo já viu, ele tem um perfil grande no Instagram, ele é uma pessoa pública, e todo mundo viu, então não preciso explicar mais o escândalo que foi para a Badiad, então a Badiad precisa se posicionar em relação ao risco que o condutor teve com a esposa dele, então eu vou segurar toda e qualquer indicação dessa moto, até eu entender o que aconteceu, e eu vou aguardar o posicionamento do próprio Diego Corrêa, para entender como é que foi, a concessionária fez o que, a Badiad fez o que, o que sucedeu, eu vou segurar um pouco a indicação dessa moto, tá bom? Porque é difícil ver a situação dessa, eu gosto da moto, gosto da marca, mas vendo a situação dessa eu não posso ficar indicando, sabe? Eu tenho responsabilidade com vocês, é uma pena, tá? É uma pena, é o mínimo que eu posso dizer, então vai de Lander, tá, Daniel? Mas espera até o final do ano, e para o pessoal que me cobrou, pô tio Chico, cadê seu posicionamento em relação ao que aconteceu com o Diego Corrêa? Eu já fiz uma live aqui, falei no início da live, e deixei claro que o seu Valdir com Y, ele tem que chegar para o povo lá que monta as motos, e dizer assim, montem estas motos como se vocês estiverem montando moto para sua mãe, pilotar, todo mundo tem que montar a moto como se estivesse montando moto para a mãe dele pilotar, né? A mãe dele, a mãe dela, e na hora de fazer ativação na concessionária, é a mesma coisa, quem estiver ativando, mecânico, tem que ativar a moto como se estivesse ativando para a própria mãe, né? Pilotar, é isso, é essa a responsabilidade que todo mundo tem que ter, como se estivesse montando a moto para a própria mãe pilotar, e eu vejo que muitas empresas não estão nem aí, estão nem aí, aí imagine se o rapaz lá tivesse, se tivesse ocorrido uma tragédia dele com a esposa dele, gente, uma moto com 1.800 km rodados, teve gente lá no meu Instagram, porque me marcaram lá no Instagram do Diego, e eu respondi, marquei a Bajad, marquei a New Via Bajad, daqui de Salvador, marquei, cobrando, e aí um cara comentou no meu comentário, ah, mas ele, ele, a moto ainda estava em processo de amaciamento, tipo, culpando o cara, a moto com 1.800 km rodados, quer dizer que agora o cara, depois de ter feito a primeira revisão, ele não pode rodar com a moto, não, a moto é feita de merda, é feita de cucu, quer dizer que ele não pode viajar com a moto com 1.800 km rodados? Todas as minhas Royal, todas, sem exceção, todas foram rodadas, minto, não vou ser mentiroso, com exceção da Classic, mas todas as outras que eu tive, todas as outras, com exceção da Classic, porque a minha Classic é moto que eu pouco rodo, mas a Interceptor e as duas Himalayas que eu tive, as três Royal que eu tive, todas essas três, com exceção da Classic, foram amaciadas na rodovia, eu tirei do concessionário, zero quilômetro, rodei 500 km na rodovia, troquei o óleo e fui pro cacete lá na rodovia, rodei, qual foi delas que deu pau a primeira Himalaya, 2020, o cabeçote foi pro saco, que era o que acontecia com todas as Himalaya naquela época, mas depois eu peguei a Himalaya em 2022 e tenho a minha Interceptor 2021, 2021, nunca deu pau, nunca deu pau, nunca tive problema, nunca quebrou, nunca, por que que um abadiado de dominar 400 com 1.800 km rodados tem que quebrar, sendo que está em processo de amaciamento, está, mas não justifica, não pode quebrar, está errado, e ainda coloca em risco a vida do condutor, e aquilo ali está registrado, ele registrou, está lá, a situação, ele e a esposa dele no meio da rodovia, meio do nada, a 500 km de Salvador, uma moto nova, que credibilidade que abadiado vai ter se não tomar um posicionamento em relação a isso, obviamente que o estrago que o proprietário vai causar, porque ele tem um canal grande, ele tem um perfil grande no Instagram, mas independente disso, é uma pessoa, é um cliente, é um ser humano, é um proprietário de uma moto que quase rolou uma tragédia, ele e a esposa dele, então, contrafatos, não há argumentos, não adianta defensor de marca, proprietário cretino, ficar defendendo porque tem moto, entendeu, fanboy, não adianta, gente, é a vida de uma pessoa que estava em risco, isso não tem questionamento, quando eu vejo as pessoas, eu fico pensando assim, pô velho, a vida da pessoa, a segurança da pessoa, banalizou, é cretino defendendo freio tambor em lançamento de moto, é cretino defendendo montadora porque tem moto e é fanboy, porque tem a moto e acha que a moto é a melhor e não pode falar mal se não deprecia o bem, sendo que o condutor quase morreu com a esposa, e eu penso assim, cadê os valores das pessoas em pensar na vida do condutor, seja quando você apresenta uma moto e você diz assim, é, tem freio tambor, não é seguro, mas essa aqui tem freio tambor, ou simplesmente dizer freio tambor, mas não defender, só mostrar, freio tambor na roda dianteira, freio tambor na roda traseira, mas não defender, não ficar argumentando, e simplesmente quando alguém vê que uma pessoa quase se acidentou com a esposa na rodovia, numa moto com 1800km, uma moto que tem potência suficiente pra rodar na rodovia, e o cara ainda dizer, argumentar, que o cara tava usando da forma indevida, cadê a empatia com a vida do outro? Não é pra questionar isso, sendo que o cara tinha uma moto com 1800km rodado, já foi feita a primeira troca de óleo, a moto não é feita de cocô galera, então depois dessa, todo mundo que me perguntar da Badiad, eu vou segurar, eu vou ver, eu vou segurar as minhas indicações, eu vou ver que posicionamento que a Badiad do Brasil tomou, em relação a moto do Diego, qual foi o problema, e eu espero que o Diego também, nos traga informações de como, está sendo feita a manutenção do motor, qual foi o problema, qual foi a análise, o relatório técnico, da concessionária, em relação ao motor dele, pra gente poder entender o que aconteceu, e não a gente ficar ouvindo especulações de outras pessoas que querem defender a marca, porque são fanboys, ou porque tem algum benefício, a gente quer ouvir a real, mas o fato foi que o condutor da moto, que é o senhor Diego Corrêa, ele e a esposa dele, estavam viajando com a moto, com 1800km rodados, já feita a primeira revisão, e uma moto, que em tese, tem o direito de rodar, e pode rodar onde você quiser, não é feita de cocô, e que travou o motor, e isso colocou a vida dele em risco, e da esposa dele, e isso é um absurdo, isso não pode acontecer, esse é o problema, gente, não se questiona isso, vamos ter empatia com as pessoas, quando se coloca a vida do condutor em risco, não se questiona, quando a gente apresenta um produto, que não é seguro, a gente não defende, se é só para apresentar, por apresentar, não, não, não justifique, apresente, faça sua propaganda, bote seu dinheiro no bolso, mas não venha defender marca, porque aí fica feio, e no caso do, eu estou falando de outras questões, no caso da Pop, mas no caso da Abadiade, o que aconteceu com o Diego, quem fica defendendo é cretino, defendendo a marca, no caso, porque o que aconteceu, é que o rapaz quase perdeu a vida com a esposa, esse é o ponto, e a gente tem que ter empatia com ele, imagine o susto que ele tomou, imagine se ele não tivesse tido o controle na moto, a tragédia que podia ser, eu fico imaginando, meu Deus, se eu estivesse ali com a minha esposa, se coloque no lugar dele, e ali, vocês viram como ele estava centrado ali, porque, ele podia, ali, o vídeo que ele fez, foi no mínimo, no mínimo, ele estava ali, controlado, porque se eu estivesse no lugar dele, eu não sei, eu acho que eu ia xingar tanto, eu ia xingar a Seu Valdir, eu ia xingar a concessionária, eu ia xingar, eu ia ficar nervoso, eu ia fazer coisas, até que eu podia até me ferrar, e o Diego, ele teve um autocontrole tremendo ali, eu tenho certeza que você está me assistindo, você assistir novamente esse vídeo, depois do que eu estou lhe falando, assistir o vídeo do Diego, e entender isso tudo que eu estou falando, se colocar no lugar dele, você vai entender o quanto ele teve autocontrole ali, para fazer aquele vídeo, depois da situação daquela, vendo a esposa ali, do jeito que ela estava, nervosa, os dois ali, agora com a palavra abadiade do Brasil, e a concessionária. 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 Obrigado.